O samba é uma mistura de elementos indígenas com elementos africanos e elementos europeus. É a coisa mais forte que eu acho, aliás, que tem no samba, pra mim, é o Partido Alto. E é um talento muito especial, né? Eu me lembro que ele, na orquestra, ele mandava um mambo. E o Joanita é mole de fazer rima. Mas nessa era uma feira que eu trabalhei, vendia peixe, Sila de Oliveira vinha me esperar. Eu darei carinho, darei carinho, se tiver desardecer. Virava cachaça até 10 horas da noite. Aí não dá, a mulher não me aguentou, né? Às vezes a minha empresária falava pra mim, porra, você é engraçado. Fazia um show de uma hora e quinta e você reclama. Paradilha, quando for. Eu soube que você foi na mangueira, cantou três horas. Eu digo, pô, mas eu tava na mangueira, no boteco ali embaixo, só o Partido Alto. E chinelo, camisa aberta. É a liberdade. Agora eu também não tenho muito interesse em modificar samba, não, viu? Na escola de samba, hoje toca tudo igual. Antigamente, cada um tinha uma só batida. Por exemplo, a mangueira. A característica da mangueira era uma batida com um tempo muito forte. Pandeira. É mangueira, era isso. Tudo isso muda a estrutura. Agora, nem todo mundo percebe isso. Não temo que o doutor jogava no Andaraí. Não temo. Não temo que o doutor jogava no Andaraí.